Mas eu estou muito feliz com o meu casamento. Quando a gente faz piadas de casamento, eu tenho muita piada, eu estou muito feliz realmente. A única parte que eu posso dizer que foi difícil no meu casamento foi a cerimônia. A cerimônia foi um pouco difícil, porque a minha mulher é evangélica e eu sou católico. E ficou esse silêncio na minha casa quando eu contei também. Porque eles não se misturam muito, vocês estão ligados, né, cara? Deus botou num saco, chacoalhou e falou, foda-se, vamos ver o que vai dar. E jogou aqui pra terra. E aí ficou uma grande dúvida, cara. A grande dúvida foi pra saber quem ia fazer a cerimônia. Entendeu? Porque eu queria um padre, ela queria um pastor. Aí ficou um bate-boca. Ah, vai ser padre, pastor, padre, pastor. E quem é que decide as coisas na casa de vocês? Os caras nem respondem, né? Só apontam o que fazer, né? Não, é a mulher que decide. Na minha casa também é a mulher que decide. Mas, de vez em quando, vou falar pros homens aqui e explicar, a gente tem que fazer valendo a sua vontade, entendeu? De vez em quando, fazer um pouquinho do nosso gosto, entendeu? E aí existem duas técnicas pra você fazer isso. Começou a discussão, você faz alguma coisa que chame a atenção pra ela calar a boca. Quando ela calar a boca, você tem que ser enfático e, pum, falar o que você quer. Mas não pode gaguejar, gaguejou, se fudeu, perdeu. Entendeu? Com mulher é assim. Então foi isso que eu fiz. Começou o bate-boca. Ah, vai ser o padre. Não, pastor, é o padre, pastor, é o padre, pastor. Eu, xox, xox. Porque todo mundo olha um xox, xox. Tinha gente no celular, eu fiz xox, xox. Falei, o que é isso? Ninguém espera um xox, xox, né, cara? É o xox, xox. Falei, o que é isso? Eu falei, acabou a discussão. Aí, ó, enfático. Acabou a discussão. Acabou. Eu já decidi. Vai ser o pastor e ponto final. Entendeu? Pá! Enfático. Uma paulada. Na verdade, eu sou católico, mas eu escolhi o pastor. Porque, porra, não sei vocês, mas eu prefiro muito mais alguém que coma ali 10% do meu salário, certo? Do que alguém que coma 100% dos meus primos. Né, cara? Então, acho que é. E é. Faz parte. Não é nem preconceito, não. É conhecimento de causa. Já foi coroinha. Eu sei o que eu estou falando. Quer ver a chave do céu? Eu ia ser cão que era. Doideira. Sabe que eu... Eu, às vezes...